Papo de criminalista. Eu e o professor Mauro Otávio Nassif. Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho. Mauro, advogado não se conforma com coisa nenhuma. Apelação, Mauro, apelação. É o tema. Recurso é apelação. É um tema espetacular e o principal de tudo. Não pode perder o prazo. Não. Mas deixa eu te fazer só uma introdução. Quero contar uma rápida historinha. Há muitos anos atrás, na década de 80, eu e o Mauro Nassif, mais um grupo de abnegados, montamos, fundamos a Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo. E o Mauro foi seu professor, é seu professor efetivo até hoje. Eu dirigi a escola por quase uma década e meia. Tem livro. Tem livro. Tem livro. Enfim, a escola acabou não estar desativada, mas nesse momento está sem atividade, o que é diferente. E essa escola é que nós fazíamos cursos dirigidos sobre advocacia criminal. E eu tenho recebido muitas mensagens pedindo que nós falemos sobre temas específicos também. Então nós vamos começar a fazer uma divisão dos nossos papos de criminalista e trazendo matérias pontuais, como se fosse realmente mais do que um bate-papo, uma aula. O eminente professor Mauro Nassif, que já foi professor em N faculdades em São Paulo, curso, é o coordenador de júri da ESA, Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. Então nós vamos fazer isso. Vamos começar hoje com o tema recurso de apelação. Mauro, afinal, quando é que cabe recurso de apelação? Mário, como eu estava dizendo no começo, a primeira coisa da apelação é não perder prazo. Aliás, em tudo, né? É tudo. Porque se o advogado não perde o prazo e faz uma apelação ruim, então ele pode depois fazer um aditamento, fazer um memorial, fazer aditamento, mas perder o prazo não. Não, isso é indesculpável. Então, quanto ao prazo, eu quero falar uma coisa de 15 segundos. Fale. Muito cuidado com o artigo 382 do CPP. 382, CPP. Que é o chamado embarguinhos, o chamado embargo de declaração. Na sentença em primeira instância. Muito cuidado, porque eu vi há pouco tempo atrás um juiz federal encerrando essa questão, entendendo que como os embargos de declaração, entre aspas, entre aspas, né? Os embarguinhos, como eles eram protelatórios e inconsequentes, impertinentes, ele não considerou o prazo da apelação depois dos embargos. Olha só, hein? E deu como intempestível. Olha só. Bom, muito bem, Mauro. Quando cabe a apelação? A apelação é o artigo 593. 593, ordem de processo penal. Isso. Inciso número 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, mais a lei do G-Crim. E apelação cabe sempre. Apelação cabe sempre. Em todas as matérias. Com uma ressalva. Essa palavra, inclusive, quando eu falava no começo da minha carreira essa palavra, eu gaguejava. Eu era gago. Só nessa palavra. Agora não. Com a ressalva do princípio da unirrecorribilidade. Unirrecorribilidade. Vou repetir. Unirrecorribilidade. Sem gaguejar. Sem gaguejar. Unirrecorribilidade. Por exemplo, o juiz de uma sentença condenatória, ele não deu sursi. E ele condenou. Não pode haver uma apelação do sursi e do mérito. Tudo é englobado. Não pode haver duas sentenças. Duas apelações para uma sentença. Não pode. Muito bem. É esse o princípio. Mauro, prazo, prazo, prazo. A gente tem que falar de prazo. Prazo é muito importante. Interposição do recurso. Publicou a sentença. No G-Crim. Não, vamos deixar o G-Crim pro fim. Ah, tá bom. O normal 593, o prazo é irretorquível. Cinco dias. Cinco dias. Oito dias depois para arrazoar. Mauro, tem que ser intimado para arrazoar. Então, interpõe e espera a publicação. Porque como nós falamos no programa anterior, prescrição aqui na manga. Apesar de muitos, inclusive, infelizmente, advogados entenderem que tem que reduzir o número de recurso, que prisão e condenação é sinônimo de justiça, não funciona assim. Recurso de apelação. Então, cinco dias para interpor, aguarda a publicação e aí começa a fluir o prazo de oito dias. Presta atenção, tem gente que não sabe. Caiu na sexta-feira, não conta sexta-feira. Vai contar o primeiro dia, o segundo dia. É a súmula 310. Súmula 310. Do Supremo. Do Supremo Tribunal Federal. Supremo Acorte. Porém, se for feriado na segunda, conta na terça. Então, sempre cinco dias e não conta o dia da publicação, mas o dia posterior. Muito bem. Porém, o advogado pode, na interposição, e tem que ser na interposição, senão fica precluída essa matéria, protestar para arrazoar em segunda instância. Você tira o promotor de primeira instância, o promotor da causa, você afasta... O homem mau da causa. Da primeira instância e vamos para o homem mau da segunda instância. Mas sempre uma outra cabeça. Sim, uma outra cabeça, uma outra visão, não está contaminado pelo processo. Então, artigo 600, parágrafo 4º. Protesta a defesa, apresentar suas razões recursais em segundo grau de jurisdição. Ponto. Isso é importantíssimo. Como o cartório é que faz isso aí, vai passar batido e não vai ver que tem isso aí. Aí começa a intimar o advogado. Advogado, intimado para apresentar alegações. Não se manifesta. Deixa. Deixa o juiz nomear advogado. Está tudo nulo, porque você já protestou em segunda instância. Não se preocupe com isso. Mauro, agora... Não, não, não. Uma pergunta minha é para você. Eu quero que você fale sobre o pré-questionamento. Sim, mas nós vamos falar. Isso já está no tópico seguinte. Então, agora em prazo. Muito bem. Artigo 600, parágrafo 4º. Mauro, quando faz a interposição de recurso em primeira instância, é dirigido ao juiz... De primeiro grau. Que deu a sentença. As razões de apelação para o mesmo juiz. Eu não sei. Segundo grau, não. Não, não, não. Não confunde o povo, pelo amor de Deus. Normal. Vamos, gente, recapitulando. Mauro tumultuou um pouquinho um pouco. Apelação na vara. Petição para o juiz de interposição. A apresentação de razões para... A petição para o juiz na vara que vai subir. Perfeito, perfeito. Quando você faz artigo 600, parágrafo 4º, o tribunal vai te intimar para apresentar razões de apelação. Petição endereçada para quem? Para o presidente da sessão criminal, doutor Geraldo Pinheiro. Ok? Seu amigo. Perfeito. Passamos isso, vamos em frente. Mauro. O que a gente pode... Pré-questionamento. Pré-questionamento. Por quê? Senão você não tem recurso especial nem recurso extraordinário. Matérias que têm que ser pré-questionadas lá na frente, você tem que fazer agora. Aliás, faça dentro das alegações finais. Salvo se surgir na sentença. Então, já começa a pré-questionar. Nulidades. Todas as nulidades que você tiver, mesmo que não sejam nulidades absolutas, mas relativas, tem que pedir. Tem que assinalar. O mérito. E no mérito, Mauro, o que a gente pode pedir? Primeiro, absorvição. É. Absorvição. Desclassificação. Desclassificação. Regime de pena. E a nova lei. Sim. Fundamental. Lei 12.736 de 2012, artigo 2º. O juiz, na sentença, é obrigado, não é a favor, é obrigado a computar o prazo que o réu esteve preso provisoriamente no Brasil, no exterior, ele faz esse cômputo para a imposição do regime prisional. Tem juiz que não gosta. Estão com o caso lá em Votuporanga, que o juiz disse que não, que isso é da vora das execuções criminais. Ele está errado. Está errado. Ele não manda. Quem manda é a lei. Ele tem que cumprir a lei. Mas é nova. É nova a lei. Em 2012, o juiz já tem que saber um negócio desse. Então, tem que prequestionar. Tem que arguir isto, porque, às vezes, o teu cliente já está preso há um tempo que, em razão da pena aplicada, descontando, não é nem semiaberto, já é aberto. Não tem que esperar ir para o tribunal. E é caso até, eu entendo, de habeas corpus. Porque se a pessoa tem direito para a liberdade e não está em liberdade, porque o juiz deixou de aplicar a lei 12.736, barra 12, artigo 2º, habeas corpus. Mauro, temos duas súmulas, Mauro, para finalizar. Não, não, o GCRIM. GCRIM. Então, vamos falar GCRIM antes. Ah, mais uma coisa. Fundamental, meu amigo. Apelação, vai julgar, vá fazer sustentação oral. Porque, senão, é outro processo. Vamos julgar a apelação número 1, como voto relatório. É, relatório. Essa é uma apelação, dois segundos. Qual é o voto? Mais um minuto. Como voto segundo o juiz? Acompanha, acompanha. Improcedente o recuo da apelação. Vai lá, defende, faça memorial, conversa com os embargadores. Lute. Advogada é profissão de lutar. Mauro, GCRIM. Você é o papa. Eu falo do GCRIM? GCRIM. Não, GCRIM é coisa, é 30 segundos. Tudo que nós falamos da apelação comum, aqueles 5 dias, arrazoamento depois, no GCRIM não tem nada disso. O prazo é 10 dias, artigo 82 do GCRIM. Na lei 9.099-95. Exatamente. O prazo de 10 dias, já com as razões, ele não pode arrazoar em segundo grau. Ponto. Acabou. 10 dias. Mauro, para terminar, súmula 337 do STJ e a 160 da Suprema Corte. A apelação é importantíssima, mas a 337 é 10 segundos. Do STJ. Do STJ. Quando a Câmara, ela desclassifica e cabe suspensão processual, tem que voltar para o primeiro grau. Importante. Acabou. Súmula 160 do STF. 160. É melhor ainda. O promotor apelou. O procurador não pode suscitar nada a mais do que ele suscitou. Ok? Professor. Eu achei ótimo. A historinha do meu amigo Mauro Otávio Nassif. Grande, professor. Sabe tudo. Alguém que falar que sabe mais do que ele, pode estar mentindo. Porque para saber igual, tem que saber muito. Professor. A historinha é de 40 segundos. É sobre a súmula 160. Sim. Então, eu defendi um réu que estava num balancinho limpando o vidro e caiu. Muito bem. Pendurado num prédio? É. Ele foi condenado em primeiro grau. Ele quem? É o dono da empresa. Ah, tá. O dono da empresa. Só faltava ser o coitado da gente. Não, não. Eu me enganei. O dono da empresa foi absolvido. Certo. Muito bem. O promotor apelou querendo a condenação no crime culposo. E a Câmara deu a condenação a mais. Deu a mais. Porque o procurador suscitou regra técnica de profissão. Não pode. O STJ anulou o acordo. O mandou fazer outro. Aí já estava por escrito. Quer dizer, resumindo. O réu foi absolvido. O crime culposo. O promotor apelou. E o procurador. É a súmula 160. E o procurador levantou uma nova tese. E a Câmara condenou pela nova tese. Mauro, estou com um caso aqui no escritório que é certamente isso. Ah, é? O Ministério Público não recorreu da apelação. Não recorreu da sentença. Nós recorremos. O procurador vem e pede ao aumento da pena já em posto de primeira instância. Não pode. 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 Meus amigos. Foi ótimo. Foi ótimo. Você merece um aperto de mão. Pafo de criminalista. A gente volta. Um abraço. Um abraço. Um abraço.